Olá, meu povo! Tudo bem com você? Por aqui tá tudo jóia, tudo ok. Então, antes de começar o vídeo, antes de mais nada, antes de fazer qualquer coisinha, clica aqui embaixo no gostei, pra você não sair desse vídeo, sem esquecer de clicar no gostei, porque o gostei é muito importante pra minha pessoa aqui, tá? Pra eu saber se vocês estão gostando. Então, não esqueça de clicar no gostei e de ativar o sininho de notificação, que também é aqui embaixo. Do lado do botão de quê? Inscrever. Se você é inscrito, é só ativo o sininho de notificação. Se você tá chegando aqui no canal hoje, seja muito bem-vindo, clica no botão de se inscrever e ativa o sininho pra você receber todas as notificações de primeira mão e me segue em todas as redes sociais que vai estar aqui embaixo, tá bom? Vamos falar hoje como que eu dei a notícia para os meus pais e pra minha sogra. E eu vou contar pra vocês um pouquinho, assim, do panorama da situação pra vocês entenderem. Eu e Bruno, meu marido, no caso, nós estamos casados já há seis anos e o meu marido é militar, então a gente está sempre morando em algum lugar que não é perto da família, porque eu sou do Espírito Santo e Bruno é do Rio de Janeiro. E hoje a gente mora em Salvador, Bahia. Então, ou seja, longe de um e de outro. E já tinha um tempo que meus pais estavam querendo vir aqui e a mãe dele também, porque já tinha um ano que a gente estava morando aqui e eles ainda não tinham vindo visitar a nossa casa. Então, eles queriam muito conhecer a casa e matar a saudade da gente e a gente também não ia lá. Então, já tinha praticamente um ano que a gente não se via. Aí, a gente resolveu que, como o Bruno ia estar de férias em agosto, a gente ia mandar a família toda vir, né? Aí, veio meus pais e depois veio a minha sogra, depois da nossa viagem do Chile. Então, meus pais vieram, porque eles vieram também pra vir me ver, óbvio, e vieram mais cedo que eles ficaram com brutos enquanto a gente viajava, que é o nosso baby cachorro que está aqui do lado dormindo. E a mãe do Bruno veio depois da viagem também pra passar um tempo com a gente. Aí, a gente resolveu o quê? A gente ia esperar eles chegarem pra gente contar a notícia, porque a gente já sabia, já tinha mais ou menos um mês antes deles chegarem e foi difícil segurar, porque eu falo com a minha mãe, com a minha irmã no telefone todo dia. Então, você segurar é bem complicado quando você já sabe alguma coisa. Eles queriam muito, eles ficavam falando, ai, nossa, depois que você voltar de viagem, você vai engravidar, né? Não sei o quê, e eu já estava grávida. Foi bem difícil segurar, mas a gente segurou e só contou quando eles chegaram. Eu preparei, vou mostrar até pra vocês, né, no vídeo aí, depois que eu terminar de falar aqui. Terminar de falar muito, porque eu falo muito. Eu vou mostrar pra vocês, eu fiz uma caixinha, que era pro meu pai, pra minha mãe, e outra caixinha pra minha sogra. A gente comprou um par de sapatinhos, botou um sapatinho numa caixa, outro sapatinho na outra. Eu embrulhei com papelzinho e joguei uns bombons por cima e botei um bilhetinho. aqui, eu vou fazer um sapatinho aqui, ó, na C&A, aqui. Esse par de... olha que foi valida, gente! E comprei essas caixinhas, gente, que eu quero pra mim, quem não quiser, fica pra mim. Que é assim, olha, na Renner, que é azul e embaixo é rosa. Ó, escrito Magic e unicórnio, só isso, gente. Tem que ser móveis. Aí tem o papelzinho, eu vou botar o sapatinho aqui e botar a caixinha e tampar. Vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Ficou assim, ó, aí eu escrevi, preparem os corações e colinhas, brincadeiras, estou chegando. Aí, tem o papelzinho, vai ficar em cima, assim, da caixa, logo que abre. Abriu. Aí você abre. Aí tem o papadinho! Aí esse aqui vai ser para os meus pais e esse aqui é para a minha soca. Quando meus pais chegaram, eu fui buscar eles, aí assim que eles chegaram, enquanto eu esquentava o almoço, porque eles chegaram na hora do almoço, né, a gente botou ele sentado no sofá e eu pedi para Bruno filmar. Entreguei a caixinha. Minha mãe é uma pessoa sensível, entendeu? Eu puxei a ela porque também sou muito sensível, choro a dor. Então, antes dela ver o que era a caixa, ela já estava chorando. Eu entreguei a caixa para ela e ela já estava chorando, ela não sabia nem o que era. Vocês vão ver no vídeo. E meu pai também, que é mais duro, assim, né, eu não vejo quase o meu pai chorando. E ele chorou também de emoção e eu fiquei muito feliz porque era uma coisa que eles queriam muito, que é o primeiro netinho deles. Então, eles ficaram muito emocionados. Como é que está meu cabelo? Estou arrumado? Bruno, eu vou mandar para bebê, hein? Segura, você também. Não, abri. Está comendo! Ah, meu querido, você passou aí. E o seu papel? É. Preparamos os corações. Não é, meu querido? Preparamos os corações. O polinho, as brincadeiras, estou chegando. Abri. Abri logo. A minha sogra já é o décimo neto. Então, ela ficou emocionada, ficou feliz também. Mas, assim, uma pessoa que já tem mais netos, fica, já fica, já aceita mais rápido do que a outra, né? Que ainda é o primeiro. É, meu querido, né? Hã? Beleza, fica. É, fica. Preparo o coração. Com todos convocados. As notas vão começar. Meio ano só não basta. Quando só acerta esse retorno, a maior história de todos. É, meu querido, né? Meu? Meio? 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 Não. Não, não. Não, não. Abre aí, prene. Só a minha. Olha, ele já vai ver. Oi, deixa eu ver. Cadê? Cadê? Abre. Abre. E se meio, meu? Mas tá chegando mesmo, tá? Eu tive um adeus Toma o ventre da Juliana, senhor Ai, meu Deus Então, eu quis filmar também a emoção dos dois Pra vocês verem como que foi Foi muito emocionante contar pra eles Eu, inclusive, chorei também quando contei pros meus pais E eu não consegui segurar o choro também Porque eu vi meus pais chorando, então eu chorei também Eu espero que vocês gostem do vídeo Com as reações dos avós Dos novos avós do pedaço Não esqueça de assim terminar o vídeo Você não fechar Sem ativar a notificação e se inscrever no canal Tá bom? Um beijo E acompanha o vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau